Vendedor ambulante, suplente de vereador de paulistana. Ele diz que está sendo perseguido, faz um desabafo e diz que vai ser candidato a deputado. Um homem trabalhador, humilde, que veio da roça, que trabalha todos os dias nas ruas vendendo milho, vendendo verduras. Hoje nós vamos conversar com o Wilson Gesso da Rocha, mais conhecido como o Wilson do Milho. Ele que é bastante conhecido aqui na cidade de paulistana. Bom dia, Wilson do Milho. O Wilson, grande trabalhador, um homem que veio da roça e que trabalha duramente todos os dias aqui na Avenida Marechal Deodoro, no centro de paulistana, vendendo milho. Vende mais do que o Wilson? Bom dia. Vende melancia, vende abóbora, vende o coentro, vende o alface, vende o limão. De tudo ele vende um pouco, graças a Deus. É o homem que tem de tudo. Muita gente diz assim, meu amigo Wilson, de tudo você vende um pouco. Falei, é. Aqui nesse lugar, para você sobreviver, meus amigos, você tem que ser um grande guerreiro, um grande trabalhador, como eu sou. Um grande guerreiro, trabalhador. Muita gente diz assim, aí aquele boizinho, aquele boizinho com o lá, faz isso, faz aquilo. Tem gente segurando ele, não sei o que. Não, aqui quem está me segurando, ó. É meu trabalho, povão. Quer dizer, Wilson, que as pessoas estão dizendo que o boizinho aí está sendo sustentado? É, por um viado. Por quem? Por um viado, ainda mais. Peraí, peraí, deixa eu entender direito. Está sendo sustentado por quem? Por um viado. Conversa essa, rapaz. Vamos lá, vai rolando aí, que eu estou segurado por um viado. E nem de viado eu gosto. Eu, pelas penas, eu sou um homem guerreiro. Eu gosto é de mulher. Wilson, mas não pode ser homofóbico, né? É, certeza. Você é homofóbico? Não. Eu gosto é de mulher, meu amigo Chico. Graças a Deus. Vim de uma pessoa pobre, humilde, direito, trabalhador. Vim de família direito. Eu me encontro aqui todos os dias, pessoal, aqui na avenida, trabalhando direto para sobreviver. Graças a Deus. Eu quero falar para os meus paulistanenses nesta manhã, que eu me encontro aqui todos os dias, aqui na guerra, para vencer as lutas. Esse homem guerreiro, que quer ver uma cidade de paulistana. Eu pensei que as coisas iam ter uma grande mudança para mim. Eu que nem um vereador, mas eu vou conseguir outras coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Peraí, Wilson. Só para as pessoas entenderem, o Wilson foi candidato a vereador. Não é isso, velho? Foi. Foi candidato a vereador. O Wilson tirou quantos votos? Tirei 25 votos. Muitos deles diziam que eu não conseguia nem resistir à candidatura. Mas está aqui esse homem, no meio da sociedade, com todo orgulho, aqui na minha cidade de paulistana. De dia e de noite no meio do povo. E não há por nada, não. Com todo orgulho, eu me sinto orgulhoso no meio da sociedade da minha paulistana querida. Esse homem trabalhador, guerreiro, ele está aqui, no meio da sociedade. Muito bem. Então, Wilson, você se sente um vitorioso por ter registrado a sua candidatura? Fala aqui, explica para a gente. Com todo orgulho, meu amigo Chico Pedrosa. Com todo orgulho. Esse é um guerreiro, trabalhador. Porque muitos deles diziam que eu não ia nem conseguir resistir à minha candidatura. Mas está aqui esse homem, pequeno, trabalhador. Wilson, agora, em relação ao que estão dizendo de vossa excelência, vou fazer uma pergunta aqui para você. A gente não quer entrar muito na intimidade, mas você está namorando, está solteiro, está casado, como é? Meu amigo Chico Pedrosa, eu sou homem solteiro. Liberto, livre, cara trabalhador. Trabalhador, esse homem é solteiro, direito, está no meio da sociedade paulistana. Está solteiro, está à procura da namorada, Wilson? Quem sabe, meu amigo Chico Pedrosa, que Deus não pode preparar uma boa esposa, não é, meu amigo Chico Pedrosa? Vamos aproveitar aqui, Wilson, esse espaço, já que você está dizendo aí que está solteiro, né? Quem sabe alguém se interessa aí por você, né? Qual que é o perfil da mulher ideal para o Wilson do Milho? Qual o tipo de mulher que agrada mais o Wilson do Milho? Meu amigo Chico Pedrosa, eu não estou aqui para escolher luxo de ninguém. Eu sou um cara, meu amigo Chico Pedrosa, você sabe como sou um cara trabalhador. Olha, meu amigo Chico Pedrosa, eu já tive duas mulheres, eu já tive duas mulheres na minha vida. Eu não sou daqueles que eu vivo com a mulher e interesse dela, de jeito nenhum. Eu vivo, eu vivo nos meus braços, graças a Deus, sem interesse de vida, sem ninguém. Precisa sim de uma pessoa, uma pessoa de leite, uma esposa decente, bonita, para me cuidar dela e ela cuidar de mim. Então, viado não. Pelo amor de Deus, de viado não com humilhação e nenhum orgulho. Deus o livre, eu gosto é de mulher. Mas não pode ser homofóbico, você sabe disso. Não, eu gosto é de mulher. Como foi essa conversa aí, Wilson, que você estava namorando com um homossexual aí? Não sei mesmo, Chico Pedrosa, como foi que esse negócio nasceu? Que eu tenho, nem com todo orgulho não, mas eu tenho raiva dessas coisas. Porque eu sou um homem que gosta de mulher. Mas não pode isso, a homofobia é crime. E muito, não pode, certeza. Porque eu gosto é de mulher. Meu Chico Pedrosa, eu trabalho aqui na avenida, eu trabalho aqui até umas 12, 12 e meia. Aí minha mercadoria acaba, eu encho minha caixinha. Eu saio, importa, importa. Eu saio, importa, importa, para vender o meu produto. Que, olha pessoal, meu produto vem de Conceição do Calendé. Que eu gosto de ajudar o homem da roça. Eu tenho, é cinco anos, cinco anos é dois dias não, ajudando o meu povão. Em qualquer cidade, se tiver milho, percura o nosso amigo Wilson do Milho, que ele se encontra todos os dias aqui trabalhando para vender o seu produto da roça. Porque eu vim, eu vim falando da roça, eu sou um homem trabalhador, nasci da roça. Eu comecei, comecei a trabalhar, foi com 10 anos. Eu agradeço primeiro a Deus e meu pai, que me ensinou a trabalhar. Graças a Deus. Eu falo para vocês, meu agricultor de Conceição do Calendé. Fico muito agradecido. Vocês estão me abastecendo direto com o seu produto da agricultura que vem da roça. Que é o milho, aquele milho delícia e gostoso. Estamos aí, meus amigos, juntos e misturados com o povo de Paulo Estrela. Wilson, agora eu ouvi nas redes sociais uma conversa de que você seria agora candidato a deputado. Isso procede ou não? Meu amigo Chico Pedrosa, aí quem vai mandar é o povo. Se o povo quiser, a gente vai mesmo, Chico Pedrosa. Vontade eu tenho muito. Este homem tem vontade de chegar naquela câmara de deputado, porque vontade eu tenho muito. E tenho meu sonho de trabalhar a favor da minha paulistana. Graças a Deus. Foi candidato a vereador, agora no ano de 2020. Perdeu, mas agora é candidato a deputado. Sou candidato a deputado. E quem vai mandar é o povo. Se o povo quiser, a gente vai. Com fé em Deus. Deputado federal ou estadual? Meu amigo Chico Pedrosa, eu vou pensar o que é que eu posso fazer. Se é federal ou se é estadual. Mas estamos aí, meu povo de paulistana. Este homem trabalhador está no meio de vocês, de dia e de noite. Presente. Eu com todo orgulho, eu me sinto com todo orgulho. Eu estou no meio da minha sociedade paulistana. Aqui nessa avenida, todos os dias, trabalhando para me sobreviver. Se eu precisar roubar nada de ninguém, porque eu tenho meus filhos, eu ensino meus filhos a trabalhar. Eu sou um homem povo, humilde. Eu sou um homem trabalhador direito. Tenho minha vida perseguida, povão. Tenho minha vida perseguida. Eu acho que é muito invejoso, que tem inveja contra a minha vida. Mas eu estou aqui, no meio da sociedade, com todo orgulho, na minha paulistana querida. O Wilson, agora, todo mundo quer saber, o Wilson, se você fosse eleito vereador, quais seriam os projetos aí do Wilson do Milho para a sociedade paulistanense? Vereador, deputado? Vereador. Vereador. Rapaz, eu estava pensando, meu amigo Chico Pedrosa, se eu fosse eleito, meu primeiro projeto era o shopping do povo. A casa de paulistana que não tem. É uma cidade que o povo trabalha debaixo de uma lona. Muitos deles trabalham em cima de calçada ali naquela feira. Tem muitas mulheres de acama que vêm, colocam o seu produtinho em cima de uma calçada. Porque não tem uma sombra de nada. Porque a minha paulistana tem que ter o shopping do povo, que é a casa da feira. Toma de conta, meu prefeito Joaquim. Faz o shopping do povo, para o pessoal trabalhar. Não sei se é porque eu sou um vendedor ebulante, mas eu estou aqui, no meio da sociedade. Toma de conta a minha cidade, seu Joaquim. Você que nem um bom prefeito, eu estou vendo o seu trabalho. Está indo muito bom o seu trabalho. Agora, toma mais da providência da minha cidade paulistana. Wilson, agora, como vereador, você faria, então, tem um projeto aí da Casa do Povo, né? Shopping do Povo. É, o Shopping do Povo. E se você for eleito deputado? Agora, esse projeto é bem maior, né? É. Se você for deputado estadual, deputado estadual do Piauí, o que é que você faria, meu amigo Wilson? Meu amigo Chico Pedrosa, eu faria... Quais são os projetos? O meu primeiro projeto, meu amigo Chico Pedrosa, é... Ela é estrada. Estrada, que está aí. Está aí. As pistas aí, tudo acabada. Porque, meu amigo Chico Pedrosa, tem que ter comandante no nosso Brasil. Muito bem, Wilson. Então, como deputado estadual, você iria dar prioridade às estradas, os asfaltos, calçamentos. O que mais, Wilson? Assinar uns bons projetos pela minha cidade paulistana, que merece. Tem muitas coisas que minha cidade paulistana merece, meu amigo Chico Pedrosa. Muitas coisas. Esse homem, se ele chegar lá naquela câmara do deputado, ele vai ser um homem trabalhador. Porque eu sei como é que está a situação da minha paulistana. Deixa de jeito, meu amigo Chico Pedrosa. Isso. Agora você falou aí, como deputado estadual. É. E como deputado federal. O que você iria fazer pelo país, pelo Brasil, meu amigo Wilson? Rapaz, muitas coisas boas, meu amigo Chico Pedrosa. E aconteceram muitas coisas boas. Eu iria trabalhar a favor dos meus pobres, do meu Brasil. E tem muitos, meu amigo Chico Pedrosa. Muitos sofridos neste mundo. Tem muitos. Porque o meu Brasil está hoje aí. Sofrido. Carento. Pelo homem trabalhador. Para lutar. Para disputar. Mas um deputado que tem naquela câmara de deputado. Para disputa ser maior. E eu assinar um bom projeto. Pela minha boa paulistana querida. Como deputado federal. O que você falaria nesse momento para o presidente Jair Bolsonaro? Rapaz, é o seguinte. Eu quero falar para você, meu amigo Jair Bolsonaro. Eu quero falar para você nesta manhã. Eu me encontro aqui nesta avenida trabalhando. Eu sou um cara trabalhador. Seu presidente do Brasil. Toma de conta a sociedade de paulistana. De todo o Brasil inteiro. Toma de conta. Que tem muito sofrido nesse mundo afora. Toma a providência da nossa sociedade. Do nosso Brasil. Muito bem. Então esse é o recado aí. Já foi dado o recado para o prefeito de paulistana. O seu Joaquim. Foi dado o recado aí para o presidente da república. O Wilson falou também aqui dos seus sonhos. De ser um político. É um sonho em ser político. Graças a Deus. E outra coisa, seu Joaquim. Você que nem um bom prefeito da cidade. Toma de conta da nossa rua. Que está acabada a nossa rua. Cadê as patróleas dessa cidade? Estou para onde? As patróleas dessa cidade. A rua que eu moro. Lá só passa se for de avião a rua que eu moro. Isso é uma falta de vergonha. Toma de conta de administrador. Porque está entrando muito dinheiro nessas prefeituras aí que eu sei que está entrando. Eu assisti um vídeo essa semana. Entrando cento e quantos milhões em cada prefeitura. Dizendo que é por coronavírus. Só lavagem de dinheiro. Porque tem que ter providência no nosso Brasil. E tem que ter administrador na nossa cidade de Paulistana. Tem que tomar de conta da nossa cidade, seu prefeito. Toma de conta. Está a rua. A rua tudo cheio de buraco. Está acabando com tudo. A chuva está ficando fina. Manda passar a patróia nos meus bairros da minha cidade de Paulistana. Eu só estou aqui. Eu não ganhei aqui nem vereador, não. Mas se esse homem tem que ganhar aqui nem vereador, vocês iam ver um homem doido naquela cama de vereador. Cobrar, trabalhar pela minha cidade de Paulistana. E muito obrigado, povão. Estamos aí na luta para vencer. Muito bem. Aí o Wilson do Milho. Trabalhador. Um homem, um ambulante. Mas que tem um sonho aí. E com fé em Deus vai realizar esse sonho, não é, Wilson? Eu quero falar para vocês, meu povão. Olha, muitos deles ligam que eu sou um cara luxuioso. Aqui como é meu luxo, eu trabalho no meio do sol, em beira de fogo, para sobreviver. Nenhuma cobertura eu não tenho. Porque muitos deles ligam, aquele é um cara luxuioso. Se eu luxar, se eu tirar minha barba, se eu tirar meu cabelo, eu estou tirando com meus braços. Eu estou pagando no meu bolso. Se eu encher minha barriga hoje, olha, povão, eu como. Eu como é do bom e do melhor, porque para isso eu trabalho, graças a Deus. Muito bem, Wilson. Wilson, nós agradecemos aqui a você por ter nos recebido nesse momento aqui. E desejamos a você boa sorte, que Deus abençoe e você realize seus sonhos. Está certo? Muito bem, meu chico Pedro. Deus abençoe você também. E muito obrigado pelo seu trabalho, meu chico Pedro. Que você é um cara guerreiro, engomento eu, que nem se o Wilson do Milho. E muito obrigado, pessoal de Paulo Estana. Conta comigo. Conta comigo, que eu estou junto, misturado junto com vocês, no meio da sociedade, da minha Paulo Estana querida. E muito obrigado, meu pessoal da Conceição, do Calendé. É os homens trabalhadores. Manda o produto de Conceição. Nosso amigo grande traga. Eu recebo aqui todos os dias. Muito obrigado, meus grandes guerreiros, trabalhadores. E muito obrigado, Paulo Estana. Chico Pedrosa, o repórter do povo, para o portal Pedrosa News. E muito obrigado, galera. Tchau, que você precisa.